muito boa noite queria falar com vocês hoje bezerra tachem sobre um assunto que tem que estar na mira de cada um de nós e eu de um assunto importantíssimo para qualquer eu de aonde ele estiver no mundo mas tem coisas que a gente sabe e nem sempre a gente lembra delas queria abordar esse assunto e mostrar quanto que ele é importante e ver que tem de prático para cada um de nós nas nossas vidas é o seguinte eu vou me dar um ponto que na verdade se não fosse esse ponto vocês vão concordar comigo durante o fio nenhum de nós estaria aqui hoje do jeito que a gente está com certeza que não no fim do sefer torah a gente começa por aqui mosher abeno fala para o povo o seguinte sefer dvari que é o último livro do sefer torah se nós formos olhar é um resumo da torah tem muitas mitzvot novas nesse livro mas mosher abeno está dando um apanhado geral dos 40 anos do deserto o tempo que ele passou no egito e quase a entrada dele na terra de israel mosher abeno fala para o povo e fala olha vejam cada um de vocês mosher abeno agrupou o povo juntou eles e foi passar a seguinte mensagem saibam que eu mosher abeno dizendo estou ensinando para vocês que tem dois caminhos na vida o caminho maravilhoso de brachot de bênçãos e o caminho de clalot que é o contrário das bênçãos só que a torah ela é escrita de uma forma gramatical sempre perfeita não existe uma conjugação errada na torah se tem alguma coisa que aparentemente parece falha é porque tem algo para ensinar para a gente então vamos ver esse passo que mosher abeno juntou o povo e contou para ele para ele contou para eles para cada um dos eudim que estavam lá presentes re e vejam ano ri eu mosher abeno falando para o povo notem estou dando para vocês os comentaristas falam tem uma coisa interessante aqui o passo que falarei veja eu estou dando para vocês um minuto se mosher abeno está falando com uma pessoa o verbo correto a conjugação correta é veja se mosher abeno está falando com muitas pessoas então ele devia falar vejam porque que mosher abeno disse veja eu estou dando para vocês se é vocês é vejam e se é você aí seria veja e o passou que fala mais uma vez re e veja singular ano ri eu mosher abeno estou dando para vocês plural plural é vejam os comentaristas ficam um pouquinho perplexos com isso e aqui tem uma coisa muito interessante que mosher abeno diz para o povo já vamos responder a pergunta do singular e plural veja ano ri eu na verdade sempre é mosher abeno que está falando a gente não encontra em outro lugar em outro lugar na torah eu não lembro que está escrito eu se referindo a mosher abeno óbvio é mosher abeno que está falando óbvio que era mosher abeno porque mosher abeno disse veja eu estou dando para vocês duas perguntas a primeira conjugação ea segunda é porque que mosher abeno falou a palavra ano ri eu óbvio se mosher abeno está falando com o povo é muito claro que se refere a ele no seu comentário ora haima kadosh no rumash ele traz uma coisa interessantíssima ele traz em nome dos ora kadosh algo magnífico diz rafraim benatar o seguinte olha que interessante que cada um de nós tem uma faísca de akadosh barohu todas as pessoas cada um de nós tem uma faísca de akadosh barohu e uma faísca de mosher abeno ou seja existe um pequeno mosher abeno dentro de cada um de nós quando mosher abeno falou re e ano ri eu eu estou entregando o meu eu para vocês essa é a razão pela qual somente aqui no fim da vida de mosher abeno ele fala para o povo de uma forma inédita diferente de todo o resto do sefer torah durante dezenas de anos de vida mosher abeno falou eu às vezes a shem diz vai dar bem a shem el mosher el amor que a shem está falando com mosher mas o shem abeno quando se dirige ao povo nunca fala eu porque aqui diz ano ri eu o shem abeno falou estou passando o meu ano ri o meu eu para cada um de vocês cada um de nós em qualquer geração tem diz o zoar akadosh assim traz o oraheim oraheim akadosh traz o zoar e diz que cada um de nós tem um pedaço uma fatia de mosher abeno dentro de cada um de nós é algo impactante isso agora mosher abeno fala eu preciso pedir uma coisa para vocês agora estou passando um fósforo meu uma chama minha para cada um cada eu de onde estiver em qualquer geração assim diz ora akadosh mas re e veja eu estou dando para vocês plural porque resposta é a seguinte quando akadosh varohu depositou a gente nesse mundo cada um de nós veio para o mundo com um job cada um de nós tem uma função pela qual ele veio parar nesse mundo mesmo aqueles que pensavam que era cegonha que trouxe as crianças para o mundo cada um de nós a gente cresce a gente vê que não é assim mas tem algumas coisas que a gente esquece de ver ah tá bom cegonha não é cada um nasceu de uma mãe e de um pai agora para que mosher abeno veio falar para ele o seguinte eu estou passando ensinando para vocês que o meu ano ri minha vida está terminando eu estou entregando para cada um de vocês eu dei porém disse mosher abeno olha que power isso eu tenho um pedido qual é o pedido cada um de nós veio fazer alguma coisa aqui este porquê e o propósito de cada um de nós tem duas dimensões quais são as duas dimensões no mundo do business a gente traduziria isso como pessoa física e pessoa jurídica cada um de nós quando a pessoa tem uma empresa ele não é dupla cidadania ele não é dupla personalidade talvez seja dupla dupla cidadania pode ser mas dupla personalidade não precisa ser a pessoa na verdade é uma única pessoa mas ele tem a pessoa física dele o cpf dele ele tem o cnpj dele tem a empresa dele mosher abeno chega para o povo e fala olha deixa eu contar uma coisa para vocês veja singular cada um de nós tem um trabalho como pessoa anohi eu estou passando o meu eu para vocês mas não esqueçam de uma coisa noten lifnechem no plural eu estou dando para vocês espera aí um minuto veja vejam o chaveiro falou não tenho veja e tenho vocês tem o singular e o plural quando eu passo disse mosher abeno para cada um de nós a minha faísca o meu mosher abeno inserido em cada um dos eodimos daqui para frente vai ter um re singular é a pessoa física o trabalho de cada um de nós e tem o lifnechem plural como um povo cada um de nós tem a pessoa jurídica também para zelar explica um pouquinho melhor olha que interessante só o fato pessoal de cada um de nós saber que a gente está aqui com algum propósito já vale um sorriso já vale uma alegria e junto com isso vale uma reflexão é verdade a gente precisa trabalhar a gente precisa de dinheiro no fim do mês para pagar as contas a gente precisa passear a cabeça da pessoa para você estar saudável precisa ter algum hobby algum esporte talvez a natação levar as crianças para a escola tem algumas coisas que a gente precisa fazer mas dentre muitos itens que a gente faz alguns deles são detalhes um granulado do bolo e outros são o bolo qual que é a finalidade cada um de nós veio para cá com uma missão como pessoa física e como pessoa jurídica e a chama espera algo de cada um de nós o mais bárbaro é que a gente tem algo para fazer e atenção esse algo é algo diferente cada um de nós tem algo diferente ninguém não tem duas pessoas no mundo com uma única função olhem que impactante contam que uma vez chegaram para um dos grandes rebes e falaram para ele famoso Rebzusha de Anipoli perguntaram para ele se você fosse Mosher Abeno o que você faria? na hora que eu escutei isso eu falei uau que maravilha se eu fosse Mosher Abeno hoje no século 21 o que eu faria? começou a vir a minha mente alguns pensamentos Rebzusha olhou para esse colega e falou se eu fosse Mosher Abeno o que eu faria? nem vou pensar sobre isso não quero ser Mosher Abeno mas perguntou o colega dele mas por que Rav? disse ele pessoal olha que bomba porque Mosher Abeno ou Avraham Abeno já teve um e não precisa de dois porque certeza esses grandes homens fizeram o que tinham que fazer nesse mundo eu quero ver o que Hashem quer de mim Rebzusha dizendo para ele próprio de novo se eu fosse Mosher Abeno se eu fosse Avraham Abeno não tem pergunta porque Hashem não quer dois Avraham Abenos já teve um e um foi magnífico para o mundo que é cada um de nós que a gente faça o nosso job o nosso business aqui nesse mundo não existe nenhuma pessoa que consegue fazer o trabalho do outro dizem Ramin para a gente e se a pessoa não fizer aquela peça do quebra-cabeça vai ficar faltando para a eternidade ah mas e se vier aquela pessoa importante o grande o grande educador aquele grande estudioso aquela grande mulher virtuosa vai ser maravilhoso mas ele ou ela vão fazer o que estava designado para eles o meu job o nosso job ninguém nunca consegue fazer ou seja como dizem no inglês it's now or never ou nós fazemos o nosso job nesse mundo como pessoa física pessoa jurídica agora enquanto a gente está aqui nos 120 anos com saúde de vida ou ninguém nunca mais vai fazer olhem só que magnífico tem algo para de verdade colocar um babador no hino nacional do nosso povo o Kriat Shema na verdade é o hino que acompanha a pessoa desde do brit milá dele até o último respiro depois de 120 anos com saúde homem ou mulher leigo ou conhecedor pessoa que não conhece nada ou um grande o Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Erhad acompanha a pessoa esse é o hino nacional de cada um de nós tem gente que fala ele mais vezes tem gente que fala ele menos vezes mas para todo mundo ele é o hino nacional e eu de cada um de nós fala da mesma forma nós colocamos a mão direita sobre os olhos fechamos os olhos e lá vamos nós Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Erhad homem ou mulher criança ou adulto sábio ou menos conhecedor é verdade que o Shohanaruch pergunta por que a gente coloca a mão nos olhos o que muda diz o Shohanaruch para a gente uma coisa muito curiosa que quando a pessoa está de olhos fechados a razão que a gente fecha os olhos é quando a pessoa está com os olhos fechados ele não se distrai com coisas à sua volta ele consegue se concentrar no que ele está falando Shema Israel escuta não Israel a terra escuta povo de Israel essa é a tradução Hashem que é nosso Deus Eloqueno esse Hashem é Erhad ele é único mas a pergunta que o Shohanaruch não aborda é por que a gente coloca a mão sobre os olhos a gente podia fechar os olhos só fechando não precisava colocar a mão nos olhos talvez a resposta simples é quando a pessoa coloca a mão nos olhos ele acaba fechando ele de uma forma mais fácil mas uma vez eu vi algo impressionante que só dá para falar no século 21 porque a gente coloca a mão sobre os olhos na hora de falar nosso hino nacional olha que interessante olha que power como a gente desbloqueia um celular hoje a gente olha para o celular e ele desbloqueia na alfândega emigração em muitos países a pessoa passa a ter uma câmera ele olha e já aparece verde ou vermelho a câmera identifica os olhos a íris da pessoa e aí ele vê puxa a ficha rapidinho da pessoa coisas de menos de um segundo e fala opa esse aqui vermelho alfândega ou verde pode continuar direto para o seu destino ou seja a gente pode o íris da pessoa é algo pessoal que só uma pessoa tem em bilhões de pessoas no mundo e só ele consegue desbloquear aquela conta aquele celular alfândega só ele vai ter quando passar por lá na imigração não vai ter dois iguais agora muitas coisas até hoje não funcionam com a íris funcionam com o digital isso mesmo o pessoal faz um documento ele coloca digital no celular pagar uma conta não usa mais de senha coloca o digital no aplicativo do banco e daí por diante quer entrar em casa coloca o digital nas empresas a digital porque ninguém tem a mesma digital do vizinho ou seja as duas coisas que cada um de nós tem ímpar único no mundo desde a criação do mundo até hoje inclusive óbvio na nossa geração em bilhões em bilhões de pessoas do mundo a íris ela é pessoal e intransferível e o digital também caduja vou falar pra gente o seguinte olha em que power todos os dias você vai fazer o shema e o shema é o hino nacional conhecedores ou menos homens ou mulheres eu te peço uma coisa coloca a sua mão direita nos olhos fecha os olhos e coloca em cima porque sobre os olhos porque talvez explicação seja deonic power porque a única coisa que você tem de intransferível que só você é sua assinatura no mundo são suas digitais e sua íris seus olhos lembra que quando você estiver fazendo o teu hino nacional quando nós estivermos lendo o shema ninguém mais vai conseguir fazer o shema que eu preciso fazer hoje e amanhã vai ser outro e ontem foi outro e o job de cada um nesse mundo como pessoa física mitzvot ou pessoa jurídica a gente vai ver daqui um pouquinho cada um é único é igual o dedo da pessoa é igual os olhos da pessoa ninguém nunca vai poder reproduzir isso e se eu não fizer jamais dom lavi nunca mais never again alguém vai conseguir fazer no mundo o que nós o que eu precisaria ter feito ou seja Rebzucha disse se eu fosse Avramavino ou Mosharabeno nem vou pensar sobre isso mas como assim Rebzucha disse Rebzucha já teve um e ele já fez o job dele eu quero tentar procurar e fazer disse Rebzucha qual que é o meu job no mundo e assim também cada um de nós tem que pensar quais habilidades eu tenho quais dons eu tenho quais conhecimentos eu tenho network de pessoas como que eu uso isso fora aquelas mitzvotas que todo mundo tem que fazer em prol de Bnei Israel sabe que tem uma citação vamos dizer assim famosa no mundo judaico sabe que no mundo leigo também tem coisas famosas né mexer com fogo faz número né dois na cama citações famosas talvez não seja a verdade mas tudo bem são citações famosas agora olha interessante dentro do mundo judaico Leavdil também tem algumas citações famosas agora falta ver se elas são verdadeiras olha que interessante todo mundo já ouviu falar sobre um cidadão francês do La France Trashik Rav Shlomo Yitzhak tá bom pra quem ainda não identificou Rashi mais ou menos mil anos atrás um homem que comentou sobre Humash Tanakh Gemarot um homem que se a gente fosse copiar cada palavra que esse homem escreveu só copiar eu acho que em uma vida a gente não conseguiria fazer isso imagina só quanto teve que esse homem se empenhar pra pensar e escrever tudo que esse grande homem Rashi escreveu da onde surgiu Rashi dizem por aí uma das famosas frases que nem tem no mundo que mexe com fogo tem sobre o Rashi também Leavdil que uma vez o pai do Rashi estava viajando a história é verdadeira o pai do Rashi estava viajando ele era um comerciante de pedras preciosas e no barco óbvio o barco de mil anos atrás aquele botinho havia um outro comerciante e começaram a olhar as pedras pra trocar pra fazer business não perder tempo no barco como um bom judeu e de repente esse outro comerciante não iudeu falou pro pai do Rashi olha eu quero comprar essa pedra ele falou pra ele ótimo vamos negociar só que o pai do Rashi percebeu que o que? que ele queria comprar pedra esse outro comerciante pra usar para a idolatria e óbvio que idolatria pra um iudeu é um crime e pra um não iudeu também faz parte das sete mitzvot que qualquer pessoa no mundo não pode fazer idolatria uma pedra preciosa resumindo a história pai do Rashi pegou essa pedra e água abaixo jogou no mar a história não termina que o peixe engoliu a pedra eles encontraram a pedra não acabou foi perdeu a pedra daí contam nossos sábios pra gente que o que? nesse mérito o pai do Rashi teve ele ou seja depois de ter feito esse ato o pai dele teve o mérito de ter um filho gigante chamado Rashi esse foi o ato que gerou o prêmio da sabedoria amor e da tzitkut de Ratshamaim e tudo junto Rashi essa é uma das frases famosas no mundo judaico a minha pergunta pra vocês é quem falou que foi esse prêmio mesmo? talvez teve alguma outra atitude talvez isso não merecia que essa pessoa pai tivesse um filho tão grande quanto Rashi fizeram essa pergunta uma vez nada mais nada menos pro grande Rav Rav Steiman e perguntaram pra ele Rav será que esse ato gera um filho do naipe seis estrelas pelo menos de Rashi? disse Rav Steiman um ato dessa dimensão dessa proporção uma pedra preciosa jogar no mar perder ela parnassar sustento de muito tempo valor gigante e falar tchau pra que a pedra sua pedra não venha parar em idolatria certeza de Rav Steiman que é um mérito gigante e faz muito sentido dizer que isso tenha sido mérito desse grande homem ter um filho chamado Rashi agora prestem atenção e nós que ato a gente precisa fazer? a gente tem um trabalho aqui em cima num job pessoa física e jurídica cada um tem que procurar de novo conforme nossos dons nossas habilidades é isso que a chama que é da gente por isso que cada um tem qualidades diferentes pra cada um colorir o mundo com o que ele tem de melhor e colorir bem estreia e com o que ele tem de melhor agora em nós que ato gigante um ato gigante diz Rav Steiman óbvio que vai trazer um homem gigante um filho gigante uma consequência impactante positiva pro mundo mas eu fiquei pensando comigo mesmo quem hoje em dia vai pegar a fortuna dele encapsulada num diamante de milhões e jogar no lixo é muito difícil muito difícil que a chama espera da gente? encontrei uma citação do Rav Dessler no seu livro Mirtav Melial que tem que ser lembrada para sempre diz Rav Dessler o seguinte às vezes a pessoa pode ganhar um mérito do naipe da época de Rashi como ter jogado a pedra dele de idolatria no lixo mas fazendo um ato muito menor como assim? Rav Dessler de alguma forma estou refraseando óbvio mas a ideia é exatamente isso que ele fala nós temos na nossa geração algo chamado Black Friday só que é um Black Friday uma liquidação total que não dura uma sexta-feira dura uma geração Rav Dessler da minha geração ele viveu há pouco tempo atrás a seguir nós temos de Akadosh Baruhu um grande Black Friday ou seja Hashem nos pede uma coisa just do it faz alguma coisa age não fica parado um ato pequeno hoje tem um barulho no chamaim um eco no chamaim nos céus da força de ter um pai de irás jogado uma pedra de Avodazara que varia milhões na época hoje com menos milhões nós conseguimos surtir a repercussão de milhões da época de antigamente por que? explica a Rav Dessler o seguinte já que o mundo hoje em dia tem uma necessidade tão grande de pessoas no time de Hashem com tantas ideias e tantos valores que não seguem a Torá muitos maravilhosos e outros infelizmente não então a gente precisa ter muitos jogadores no time da Torá muitos técnicos nesse time da Torá está faltando gente então aqueles que forem fazer parte desse time Hashem vai dar mais siata de Ishmaia mais ajuda para que eles possam fazer o trabalho deles ou seja olha que interessante o que precisava na geração anterior um Moshe Rabenu ou Rabi Akiva ou pessoas mais próximas da gente talvez o Alter de Slabotka precisavam de 10 unidades de esforço para ter uma repercussão tamanho X hoje em dia talvez com o ato de uma unidade de esforço ou uma e meia a gente pode surtir com a mesma repercussão o ato menor hoje gera uma repercussão igual antigamente porque diz Dessler mais uma vez porque a gente tem menos pessoas jogando o time de Hashem então os jogadores que tem vão ter que ter um sucesso maior para o jogo ser competitivo contra o outro time contra outros valores e que permaneçam os valores que a Torá Kudoshah tem a preservar é só se alistar pedir para Kadosh Baruch Hu ajuda e just do it agir que a gente consegue talvez no mundo dos aplicativos é só fazer uma mitzvah com um pouquinho de vontade já e digita o código promocional século 21 Hashem fala pronto Tain me pede faz que seu ato vai ter uma repercussão gigante pessoal o que quer dizer que o time de Hashem precisa de jogadores cada um de nós aqui o que quer dizer que o time de Hashem precisa de mais jogadores e já que a gente tem tão poucos então Hashem precisa bombar os jogadores que tem essa ajuda que Hashem dá pra gente que é o Black Friday que é o século 21 código promocional dos nossos dias estava vendo uma pesquisa e em Israel a gente tem uma população aproximada de 6 milhões de EUD dentro do território de Israel se a gente for olhar quantas pessoas vivem na sintonia da Torá pessoas que tem um contato com a Torá que estudam e fazem tefilá que tentam seguir as mitzvot de Hashem não uma sim a outra não tentam seguir o que eles está na mão deles óbvio que todo mundo erra e erra é humano mas está no alvo deles seguir as mitzvot da Torá a gente for contar todas as eschivot todas as escolas que tem Torá somando 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 o número que sai aproximadamente 300 mil pessoas isso mesmo é muito é muito talvez 6 estádios 7 estádios do Maracanã alguma coisa assim é verdade é muito mas se a gente lembrar que o apanhado total dentro de Israel são 6 milhões de pessoas 300 mil calculadora fácil dá 5% ou seja a gente está falando de 95% não tem o privilégio de ter o contato mais próximo da Torá e 5% tem isso sim é verdade contando Yerushalayim contando Bnei Brach Meacharim dentro de Israel imaginem só fora imaginem só fora dá para entender agora o que disse Rav Dessler quantos jogadores já tem no time os jogadores que vierem jogar e se alistar Shem fala olha Habibi vem que eu vou te dar um poder turbinado vezes inúmeras potências para que você possa fazer o seu trabalho para que nós possamos fazer o nosso trabalho é incrível a gente acha que chegando em Israel já é tudo né tudo maravilha Bezat Hashem cada vez fica melhor e cada vez está melhor e todo mundo é maravilhoso lá mas o mundo da Torá ainda são 300 mil pessoas e o total são 6 milhões de Eudim dentro de Israel incrível a gente morando fora não percebe tanto isso ou cada um de nós que mora num lugar cada um no bairro dele mesmo fora de Israel está acostumado a vai para o trabalho volta vê aquelas pessoas na sinagoga e na verdade esse vira o nosso entre aspas mundinho mas o universo de Eudim ele é gigante gigante infelizmente muitos não tem o privilégio lembro de um episódio Rav Zilber dos grandes homens ativistas na Rússia enquanto ainda era comunista e religião era algo criminoso homem que foi para Sibéria algumas vezes preso e dedicou a vida dele para a Torá quando ele conseguiu sair depois do comunismo e ir para Israel da Rússia para Israel ele a primeira coisa que ele faz ele chega na imigração para entrar em Israel ele sabe que está entrando em Israel em Israel é tudo permitido posso colocar tefilim na rua se eu quiser posso rezar sem me esconder não preciso me colocar num bunker para fazer brit milah para uma criança posso convidar a gente fazer uma festa disso ele entra na imigração e a primeira coisa que ele vê aquele senhor imigrante lá da imigração aquele senhor trabalhando para conferir os passaportes ver quem podia entrar ele pergunta para ele olha o que que é tem uma dúvida sobre um conceito na Agmará Eushelomidat o conceito da Agmará em Baba Metia você pode me ajudar a responder perguntou a Ravzilber para aquele cara da imigração como vocês podem imaginar o cara da imigração falou para ele não entendeu nada que ele falou o Ravzilber repetiu de novo aí o cara falou não tenho ideia do que você está falando o senhor trabalha na imigração você que trabalha na imigração mas você não tem ideia disso falou não o Ravzilber começou a chorar e disse o seguinte não entendi você mora em Israel país livre pode cumprir mitzvot você não consegue responder uma pergunta que eu tive dentro do bunker escondido na Rússia comunista sem ter o livro para estudar eu não consigo acreditar e Ravzilber começou a lacrimejar e quem conta essa história foi quem? esse próprio cidadão da imigração que depois fez chuvar e ele próprio contou que as lágrimas de Ravzilber foram tão fortes que moveram mundos dentro dele porque de verdade é Israel é maravilhoso mas ainda não chegou da forma como a Kadosh Baruchu queria e cada um de nós pessoal tem uma lágrima para compartilhar com outro eu de cada um de nós como pessoa jurídica não pode esquecer onde a gente mora é isso mesmo tem uma regra todo eu de no mundo inclusive nós em momentos difíceis cada eu de tem uma chama uma fogueira dentro dele não tem ninguém que não tem não existe isso ah isso porque você não conhece fulano verdade tem gente que essa fogueira ela está mais aparente e outras menos é verdade todos nós temos uma fogueira bombando judaica dentro de cada um de nós cada um de nós tem um Moxarabeno Anorri dentro dele às vezes essa fogueira está tão longe tão inacessível dos nossos sentimentos que a gente fala olha deve ser que ele não tem nada ele nem coloca Kipá não Kuzotsi corpo todo pintado hoje em dia ela vai saber como que já está é verdade mas aquele fogo Yehudi aquele Anorri que a gente mencionou no começo do Shur que Moxarabeno passou para o povo para cada um de nós todo mundo qualquer homem ou mulher Yehudi aquele fogo não tem extintor que apague talvez alguém precisar ajudar um pouco mais revelar tirar a tampa inspirar mas a Shem pede para cada um de nós por favor disse Moxarabeno estou me despedindo do mundo veja singular faça tuas mitzvot claro singular cada um tem um business singular aqui diferente cada um faz o Shemá da forma dele dentro das leis do Shukran Ruch mas ele é cada pessoa é diferente e o nosso job ninguém pode fazer mas disse Moxarabeno Anorri eu vou passar o meu Anorri para vocês cada um de nós agora plural não esquece do outro que mora perto de cada um de nós porque se eu se nós temos o privilégio de ter conhecido a Torá só o fato de a gente estar escutando isso aqui agora que a gente tem o privilégio a maioria dos Yehudi não tem 300 mil contra 6 milhões em Israel pessoal o que eu posso fazer como pessoa jurídica como eu posso pegar esse Anorri de Moxarabeno e colocar ele para funcionar quem é que não tem um livro que um dia pode dar com carinho para alguém que a gente conhece que é Yehudi dá para ele com carinho com uma dedicatória talvez ele não vai ler hoje é verdade acho que não mesmo talvez ele vai ler no Shabbat talvez no domingo talvez uma noite que ele não consegue dormir Hashverosh não conseguia dormir na história de Purim ele abriu o livro e impactou a vida dele algum momento vai impactar faz uma Tufila Shem por favor deixa esse Yehudi um dia abrir o livro com uma mensagem que vai acordar ele aquele fogo vai incendiar de volta escreve uma mensagem bonita talvez se não for eu não for você não for ele que fizer isso ninguém vai fazer para aquela pessoa e lembra que se a gente não fizer ninguém mais vai conseguir fazer porque disse Rebzusha Avraham Avini e Moxarabeno já teve um não precisa ter dois mas eu nós nunca vai ter outro e o job que a gente não fizer ninguém nunca vai fazer talvez recomenda um shiu de áudio para ele ah ele não vai escutar e se escutar você transformou a pessoa para sempre traz ele uma vez para a sinagoga sinta ele do teu lado Minha Arvit deixa ele chegar atrasado fica dois minutos escutar um Amene Rechemer Abá pessoal a gente não tem ideia do poder disso daqui quantos eudis moram em bairros entre aspas judaicos no Brasil em Nova York na Argentina eu vi outro dia um eudis alguém me contou essa pessoa me contou que olha que interessante por qualquer razão esse eudis vamos chamar ele de letra A foi perguntar para um colega meu aonde tem uma sinagoga em Genópolis que eu possa frequentar meu amigo pensou que era brincadeira como assim aonde tem uma sinagoga tem alguma você falou sério nunca fui em nenhuma sinagoga nem sei onde tem direito uma sinagoga aqui nunca fui e eu di 100% pessoal se em Israel são 300 mil contra 6 milhões contra quer dizer no bom sentido 300 mil e 6 milhões não é contra vamos lá são 300 mil que tem o privilégio de conhecer e 6 milhões ainda não tiveram esse privilégio imagina isso fora de Israel se eu nós não fizermos isso retocar aquela chama que está dentro daquele nosso colega vizinho, vizinha familiar quem não tem uma família quem não tem um vizinho quem não tem um colega de trabalho que pode se beneficiar de um livro de uma palavra de um chiúr de algum e-mail semanal de alguma coisa é incrível muda pessoas isso muda pessoas e é uma palavra e talvez seja a nossa palavra e não vai ter mais ninguém para fazer isso tem um Rebbe que a Messirut Nefesh dele, a devoção dele era algo impressionante eu vi já ele algumas vezes tive o privilégio de ficar perto dele algumas vezes quando ele vinha para o Brasil e é um homem que ficava sem muitas vezes dormia muito pouco comia pouco nas suas viagens por razões de cachuto ele só comia as coisas dele então ele de jejum muitas vezes Rebbe de Calif que infelizmente teve um probleminha na fala dele teve uma dificuldade agora acho que por enquanto tem ali forte alemão mas por enquanto não consegue viajar veio muitas vezes para o Brasil para outros países Argentina muitos muitos países ele vinha conversar com pessoas e as pessoas ficavam lá alguns um minuto outros cinco minutos era uma fila de horas e horas para falar com esse homem esse homem dava um conselho dava uma para cada um uma palavrinha e para muitos funcionava e deve ser que para outros também não funcionava é verdade não é todo mundo que gosta de tudo tranquilo mas pessoal é uma palavrinha e ela muda mundos e se não fosse ele não seria mais ninguém no momento uma vez o Rebbe de Calif que tem a reforça lemar estava na Argentina e um senhor veio até ele e falou Rav eu fiquei na fila e o Rav falou para ele como posso te ajudar eu só queria te falar uma palavra toda graças obrigado o Rebbe perguntou para ele com prazer mas me explica por que obrigado disse esse senhor hoje para o Rebbe de Calif na época o seguinte há 30 anos atrás eu era uma criança e eu vim aqui sem que pá não conhecia nada o Rabino veio me pediu uma brahá vai lá saber conversar com você com o senhor o senhor olhou para mim Rav falou olha eu acho que você pode estudar a Torá não teve medo de me falar isso aí eu falei aonde falou em Israel tá bom eu aceitei passar as férias em Israel o Rav foi lá e me deu uma passagem eu acabei parando no Meshivah conhecendo o Meshivah e o resto é história Rav como assim disse o Rebbe de Calif como assim o resto da história o senhor falou isso foi há 30 anos atrás hoje eu sou um avreja aqui na Argentina eu estudo do Torá eu tenho uma família religiosa eu tenho uma família espero da forma com a qual Hashem e Shulchan Aruch querem uau emocionante juros eternos cada vez que esse avreja que esse Yudi na Argentina faz uma mitzvah acredita na conta dele óbvio faz cócegas em Akadosh Barohu certeza de alegria toda mitzvah faz cócegas em Hashem com respeito e outra moedinha de crédito cai nas contas no caso do Rebbe de Calif na história nós com uma palavra com um shiur com um vem comigo na sinagoga com um amen e shimerabá que a gente faz a pessoa participar a gente não sabe onde chega a gente consegue mudar uma eternidade a gente pode ser sócio de Akadosh Barohu na criação na manutenção judaica do mundo é isso mesmo olha que interessante em Seferdvari tem um assunto muito curioso chamado Eglá Arufah de uma forma muito sucinta quando alguém falece numa cidade e não se sabe quem que matou aquela pessoa a vítima então eles vão para a cidade mais próxima onde estava o corpo do falecido e eles vão para o Bedim para a corte judaica e a corte judaica tem que falar uma frase nós juízes do tribunal judaico não matamos fulano pronto depois tinha um procedimento para perdoar o falecimento dessa pessoa dessa vítima agora pergunta como assim é óbvio a corte judaica é suspeita de ter matado a pessoa aquela pessoa que era vítima falecida lá a primeira pessoa que eles vão perguntar é para a corte judaica será que vocês mataram e a corte judaica responde nós não a gente não matou ele mas é óbvio isso quem sentava na corte pessoas gigantes eles iam matar alguém claro que não diz o talmud é verdade então qual é a pergunta e qual a resposta o talmud pergunta olha quando vocês falaram que vocês não mataram ele será que vocês deixaram ele sair da cidade sem comida sem mostrar para ele que está indo embora da cidade morreu no caminho fora da cidade sem explicar para ele não tinha Waze na época olha vira direita vira esquerda deixa eu te mostrar o caminho por aqui é mais tranquilo por lá é mais perigoso sem acompanhar sem dar ah sim vocês acompanharam essa pessoa então vocês podem falar nós não matamos a pessoa como assim? se a gente não deu um kit de comida para a pessoa um abraço nele não explicou para ele o caminho de como pegar a estrada a gente não pode falar que nós não fomos assassinos talvez ele morreu por nossa culpa qual é a lógica? a resposta que dizem Rahman para a gente é o seguinte quando a pessoa vai embora de uma cidade ele foi embora ele ficou aqui na cidade uma semana um mês ele ficou meio vulnerável agora ele está indo embora se ninguém falar para ele olha boa viagem deixa eu te passar o contato hoje em dia vai de um bom motorista para te levar vou te dar um sanduíche se você precisar de alguma coisa me liga a pessoa sai eu já vim aqui fiquei uma semana um mês fui embora nem fiz diferença nenhuma a pessoa fica mais vulnerável no momento que a pessoa fica mais vulnerável no caminho ele é um alvo mais fácil então são questionados olha fulano morreu perto da tua cidade você matou ele? claro que não o que a gente fala? Rahman a gente não matou ele a gente não matou ele o que isso quer dizer? que a gente não deixou ele embora de uma forma como se fosse mais um a gente cuidou do bem estar dele ou seja cuidar de alguém quando ele está indo embora ou quando ele está vindo faz uma diferença porque o Mara fala que às vezes a pessoa pode ser vulnerável pode ser ficar um pouco perdido e os bandidos pegarem ele e acabarem loalendo matando a pessoa porque a pessoa saiu com um sentimento meio vazio da cidade quando alguém senta do nosso lado na sinagoga faz tempo que ele não vem ao invés de falar pra ele ei, corinthiano faz tempo, hein? perdeu o endereço da sinagoga? puxa, bem-vindo que bom que você veio hoje palavras diferentes ou talvez a gente vê alguém fazendo alguma mitzvah nova que bom que você veio ou o cara chegou atrasado na sinagoga não precisa bater o relógio na cara dele e falar olha que oração ele veio ele faz parte dos trezentos mil que veio e não dos cinco milhões e setecentos que não veio uma palavra boa muda uma palavra boa acende uma pessoa muda e muito e a nossa palavra se a gente não fizer ninguém nunca mais vai fazer pessoal acompanha isso comigo tem um psiquiatra que trabalha nos Estados Unidos em Los Angeles no departamento de polícia olha que interessante ele cuida dos casos de infelizmente que pessoas se suicidam ele vai analisar o caso etc e tal e ele precisa documentar isso pra ver o que aconteceu de verdade esse psiquiatra conta que teve um caso que foi diferente impactou ele e vai impactar a gente também pro bem falou que muitas vezes essas pessoas infelizmente quando eles decidem perder a vida tirar a vida de si próprios que é algo muito triste e proibido eles sempre que a gente vai na casa deles a gente acha um papel eles normalmente deixam um bilhete lá e esse homem disse ele que nesse caso específico depois de visitar já centenas de casos teve algo marcante ele escreveu as seguintes palavras no papel na casa dele depois de ter se matado esse psiquiatra da polícia americana foi na casa pra verificar ele conta o seguinte pessoal leio pra vocês o papel eu estou indo para tal ponte aqui em los angeles pular vou pular da ponte pra entregar minha vida se alguém me falar oi no caminho da minha casa até a ponte eu volto pra minha casa se ninguém me falar ninguém olhar pra mim eu pulo da ponte no caso a pessoa pulou da ponte que que teria salvo ele um oi é isso mesmo um oi pessoal o Barocacham a gente não vai pular da ponte mas tem dias que a gente fica mais frágil cada um de nós tem as adversidades dele cada um de nós pode ser na família pode ser no trabalho pode ser nos dois tomara que todo mundo tenha momentos só de maravilha mas não existe isso na verdade e a nossa pessoa jurídica o Anohi de Moxarabeno que foi transferido pra gente pede dá um oi pra ele dá um oi pra ela dá um abraço de verdade não aquele abraço virtual abraço mesmo toca nele fala Habibi dá um abraço segura a mão dele fala como vai que bom te ver hoje às vezes um oi muda uma vida muda um dia muda um mês muda uma semana muda uma vida porque todo mundo quer se sentir bem se eu fizer a pessoa se sentir bem do jeito certo essa pessoa vai querer ficar mais perto da gente mais perto de algo talvez um pouco com conteúdo melhor do que só sushi pizza e filme na vida da pessoa todo mundo procura ser bem recebido é um privilégio quando a gente dá um abraço pra alguém todo mundo precisa de um abraço às vezes sim às vezes não mas se a gente tiver o privilégio no jackpot de acertar o dia certo a gente muda a vida da pessoa o diabo de cá ele ficou uma palavra uma passagem 500 dólares na época talvez hoje um pouco mais caro ele mudou a vida de uma pessoa uma família uma geração uma eternidade pessoal cada um de nós pode fazer isso se a gente não fizer o nosso job ninguém nunca vai poder repor ele e se for com uma palavra de Torá uau aí sim é vezes milhões aí sim porque hachamim contam pra gente e com isso a gente termina Talmud Torá Keneged Kulam a maior mitzvah a gente não sabe quanto vale cada mitzvah mas Talmud Torá Keneged Kulam a maior mitzvah do mundo queridos é Talmud Torá indiscutível diz o Gondi o seguinte o que quer dizer Talmud Torá cada palavra de Torá que a gente presta atenção fala ou escuta cada palavra de Torá isso mesmo não frase palavra vale a maior mitzvah do mundo quantas mitzvahs a gente tem na Torá 613 613 diz o Gondi se em um minuto meus queridos presta atenção vou fazer a conta baseado no que o Gondi disse se em um minuto a gente fala ou escuta 150 palavras quem escuta na velocidade 1,5 2 vai mais rápido ainda tá bom mas se em um minuto a gente escuta 150 palavras cada palavra vale 613 mitzvot se a gente pegar talvez um chur de 45 minutos dá um total de 4.137.750 mitzvot que são a maior mitzvah do mundo que é a Talmud Torá porque o Talmud Torá é tão forte porque Hashem decidiu assim e porque Hashem deu o poder pro Talmud Torá porque ninguém entra num chur e sai igual nunca às vezes alguém absorve duas coisas alguém uma alguém meia alguém três mas ninguém entra e sai igual que Bezat Hashem a gente possa fazer ver eu single pessoa física tem o meu job Anohi pegar o eu de Moshe Rabbeinu que vem dentro de cada um de nós e Hashem disse noten lifmehemdo pra vocês pessoa jurídica não esquece de cuidar do outro também porque se nós não fizermos nosso Rebzusha ninguém nunca mais vai fazer e o mundo vai sentir nossa falta que Bezat Hashem a gente possa colocar a nossa peça nesse quebra-cabeça maravilhoso do mundo fazer a nossa contribuição e a nossa contribuição de fato ela é literalmente eterna boa semana que Bezat Hashem e a nossa que Bezat Hashem Legenda Adriana Zanotto